Outra vez Andamos às voltas sem saber Se desta vez Ficamos bem ao por resolver Se não quiseres ouvir Não quiseres falar Deixo-te sair Sem te pressionar Só tens desculpas E tu não mudas o que é Vai Só quero saber quando vais Será que é por mim que não sais Prefiro assim Ficar sem ti Então fica bem que eu fico aqui Que eu fico aqui Outra vez Andamos às voltas sem saber Se desta vez Ficamos bem ao por resolver Se não quiseres ouvir Não quiseres falar Deixo-te sair Deixo-te sair Sem te pressionar Só tens desculpas E tu não mudas o que és Vai Só quero saber quando vais Será que é por mim que não sais Prefiro assim Prefiro assim Ficar sem ti Então fica bem que eu fico aqui Que eu fico aqui Vai Vai Só quero saber quando vais Vai Será que é por mim que não sais Prefiro assim Ficar sem ti Então fica bem que eu fico aqui Que eu fico aqui